Pau! 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 A família lá, gente! Aprenda lá, irmão! Novidade, galera! Ganhei o boné de presente de um amigo caminhoneiro aí do Brasil, rochado bambu, beleza? Vamos lá! Por que que não tem scanner nos Estados Unidos, galera? Não sei, não sei não! Só sei trabalhar, galera! Só sei trabalhar! Beleza? Vamos lá rochar o bambu, então! Estamos aqui no estado do Wyoming, ainda é um estado que não acaba mais! Vamos entrar em Idaho, passar por Oregon e daí vamos chegar em Seattle, lá em Washington! Quem não viu os vídeos anteriores, uma carguinha de 18 mil quilos, eu acho que é um motor que não dá pra ver, tá aí plasticado! Tipo um motor ou alguma peça pausina, veio da Índia e nós estamos rochando o bambu aqui, galera! Meu pneu ficou top, mas olha aqui pra vocês ver! Já vou meter 10 novo aí! Olha aí! Tá bonito de cravo ainda, mas pra mim começou a entrar prego, pra mim já não serve! Vamos lá então! Fiz um café aqui! Olha aí como é que esse cara dá valor nos pracinhas que servem ao exército, galera! Olha aí, ó! Isso é tudo em homenagem aos guerreiros que vão pra guerra e voltam lá! Deus abençoe a América! Beleza, galera? Atenção, soldado, certinho! Tá, galera! Rochão, bambu! Olha como é que o tempo tá pesado pra chuva! Pô, no estado do Wyoming, onde eu tô aqui, é muito ventilador, galera! Eu acho que é porque é uma região alta, né? Onde você vai ter esse ventiladorzão, ó! Agora mesmo eu tô no top aqui numa montanha aqui, ó! Vai cair água aí pra frente, ó! Não vê um pé de árvore aqui, a imagem é essa daí, ó! Tudo limpão! Essa rodovia 80 West, aí que você tá vendo aqui do lado direito, não tem pedágio! Uma maravilha de rodovia, galera! Limite de velocidade aqui é 125 km por hora! Olha aí, ó! 75! É 120 km por hora, ó! 120 permitido por lei! Pra vocês terem uma noção como é que é as rodovias aqui! Não, vai vendo! Vai vendo! Olha aí! Tá doido o motorista! Eu nem encontro toda a velocidade que é permitida aqui, porque é velocidade demais, galera! Olha aí! Tem que vir com o caminhão em ordem aqui, porque eu saí do posto ali agora, né? Sabe Deus lá onde vai achar o outro posto aí pra frente, ó! Não pode dar nada errado no bruto aqui, sabe? Por isso que eu... Eu só venho pra cá quando eu sei que o meu caminhão tá em ordem! Apesar que agora eu tô precisando pôr uns pneus nele, né? Mais devagarzinho, né? Vamos indo! Olha aí que top imagem! Aquele verde ali, ó! Do lado esquerdo, tá vendo um verde? É deserto! Não se enganem! É... Irrigação lá, ó! Tem sistema de irrigação! Beleza? E aí, meus seguidores? Chuva! Chuva no deserto! Chuva no deserto! Ah! Quem falou que não chove no deserto? Aqui é o Iômio, ó! Pode ver a explotação toda seca aí, ó! Tudo seco, cara! Mas tá chovendo pesado aqui, ventando pra caramba, rapaz! Olha! A notar nossa da plancha, né? É... O vento não emboca nela, igual eu tô com a minha carga ali, uma redondinha no meio ali... Os cabelos ficam balançando aí, o meu não faz nada! Olha aí! Seguidores, hoje é o dia, ó! Chuva no deserto! Aí, achou biquinha! Vai me passar aqui, ué! Hoje é o dia, galera! Ó! Rochão no bambu, galera! Tchau, tchau, chiquitita! Tchau, tchau! Olha aí! Você tá doido, motorista? Ó! Só pra vocês terem uma ideia, hein! Olha lá! Tá bom, olha aqui! Ó! Tô em 70 milhas! Que tá 110 quilômetros, 115 por hora! Aqui o outro, ó! Ah, garoto! Tchau, tchau, chiquitita! Tchau, tchau! Vai lá, garoto! Vai que a sua tá farão! Partiu, bateu! Caboo! Caboo! É isso! Você só vem no deserto, moçada! Só no deserto! Tá com a mãozada parando pra dormir aí, já, galera! Parando pra dormir já, moçada aí, ó! Eu, hein! Você tá doido! Cara, o sistema é bruto aqui, ó! O cavalinho em três eixos! Vai vendo! O cavalinho em três eixos e puxando duas carretas, ó! Olha aí! Que é o nosso bitrem do Brasil, vamos dizer, né? Só que aí o último eixinho ali é um eixo só! Mas o cara tá rochando o bambu com o caminhãozão quadrado! Eu tô em 120 quilômetros por hora! E passou eu aqui fazendo poeira, galera! Fazendo poeira da chuva! Só de bravo eu vou passar esse prancha aqui, galera! Só de bravo! Vou entrar na pilha! Vou entrar na pilha! Atenção, criançada! Se prepara, molecada! Atenção! Cinco, quatro, três, dois, um! Tchau, tchau, chiquitita! Tchau, tchau, chiquitita! Tchau, tchau, chiquitita! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu dei uns gritos, o cara até saiu pra direita um pouco lá, ué! Eu não vou passar isso aí não, porque eu vou respeitar ele! O cabelo tá bonito demais, eu vou atrás dele aqui! Se a polícia pegar, pega ele! Ó, no 80, entrei na 84 e entrei no estado de Utah! O estado de Utah, a beleza dele é as montanhas! Tem muita montanha bonita aqui, galera! Então, tá vendo? Tô passando num vale ali, as vaquinhas! As vaquinhas! Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta! Ó, o céu! Até cinco, o dedo! A criançada que gosta das vaquinhas, tá vendo? Tá verde aí, por quê? Aqui é um vale, tem um riozinho ali, eu acho! Mas aqui é secão aí, tá vendo? É deserto, só que no vale ali, né? O que eu falei pra vocês é que Utah é bonito! Cada estado tem sua beleza, né? Como eu sempre falo! Mas aqui o Utah é montanha! Uma montanha doida mesmo, ó! Acabei de entrar no estado! Ó o rio aí que eu falei que tinha um vale ali, tá vendo? Acabei de... Ó, tudo minério ali saindo, ó! Tudo, sei lá, se é carvão mineral! Muito bonito! O Utah, pra vocês terem uma ideia! É um dos estados que eu acho mais bonitos! As paisagens aqui, Montana... É lindo, cara! Lindo, lindo demais! Montando as montanhas, é mais... É só serra lá! Mas aqui Utah é a beleza da natureza! Vai vendo, galera! Vai vendo, vai vendo! Como é que é bonita a região aqui, olha! Não, parece filme! Parece filme aqui, moçada! Olha! Vou deixar no rapidinho, que senão vai comer muito o meu vídeo aqui! Tem gente que gosta de paisagem, tem gente que não gosta! Tem gente que gosta de risada! Seguidores, falei que aqui é bonito o Utah! Olha lá a montanha! É um espetáculo, cara! É gigantesco! Olhando aí, parece... É muito alto! Olha lá! Na altura azul! Parei pra tirar a câmera! Olha que lindo! Atardecer! A lua! Olha ali o pôr do sol! Olha! Imagem de filme, né? Dá uma olhada! Minha esposa que gosta de ficar olhando no céu, olha aí! Que coisa linda, né? Olha! Olha o retão que tô! Acabei de entrar em Idaho! Aqui é o estado de Idaho! Tá vendo que já começou a ficar mais plano? O estado que eu passei aí, que era a montanha! Que bonito, né? No meio do nada aqui, cara! No meio do nada, do nada, ó! Galera roxando o bambu! Atenção! 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 Atenção, Bruno! É informação demais, galera! Ai, meus seguidores! Duas horas da manhã! Amanhã ainda continua o vídeo aí, viu? Bruno, silêncio aí, Bruno! Segredo aí! Não conta pra ninguém, não, mas hoje eu vou furar o banho, cara! Você tá doido! Só tô o pó da rabiola! Fedidinho mesmo? Eca, que nojo! Ah! Que nojo! Amanhã é outro dia, viu? Fui! Bom dia, bom dia, galera! Achei muito cansado ontem aqui! Furei o banho! Fedidinho mesmo? Aposto que o Bruno zoou eu! Fedidinho mesmo? Imagina, imagina! Mas tô acordando agora! Parei na bomba aqui pra checar o caminhão! Viagem longa ou viagem perto! Tem que tá olhando! Deitar debaixo, pegar nas mangueiras! Tem que... Beleza, galera? Então, chequei o nível do óleo! Tá tudo ok aqui! Eu abasteci o cargueiro! E... Tomar o banho, né? Tomar o banho! Sabe o que eu vou aproveitar e fazer que eu tô parado aqui? Tá vendo que eu comprei uma luzinha desse dia e paguei 40 dólares? Essa daqui já é nova que eu tinha trocado ela! Essa daqui, ó! Vou trocar ela agora! Tá vendo que ela tá quebradinha aí lá embaixo? Não é a lente! Eu abri pra ver! É o LED! Ela é inteira isso ali! Não... Trocar inteira! É... Alguma pedrinha pegou ali, tá vendo? Então, eu vou trocar ela! E... Depois eu vou tomar uma ducha aí, né? Eu já tô aqui no estado de Washington! Tô indo pra Seattle, né? Que é do outro lado do país! Já tô chegando lá! Falta... Umas oito horas de viagem! Chegando! Oito horas de viagem! Beleza! Já eu mostro mais pra vocês aí! Motor... Seiscentos e vinte e cinco humes! Treze marchas! Não tem nenhum vazamentinho! Pode olhar aí! Faz dias que eu lavei! Faz uma semana que eu lavei! Não tem nenhum pingo de óleo no chão! Nem nada! Tudo em dia! A carga já chequei ela! Galera! Vou trocar a luzinha! Já eu mostro fez ela instalada! Tô na bomba aqui! Tem umas vinte bombas aqui! Não tem ninguém! Tô na sombra aqui! Vou arrumar tranquilo! Aí vou encostar o caminhão numa vaga! Aí vou tomar meu banho! Trabalho concluído! Só falta catar meu lixo! Guardar minha ferramenta! Ela é meia luz! E pisca! Sempre pra frente! Nunca pode pôr vermelho! Se a polícia pegar vermelho pra frente! Ou seja lá! Qualquer lugar! Dá multa! No máximo pra frente! Tem que ser laranjado! Ou branco! Laranjado ou branco! Não tem outra cor que eles deixam! Beleza? Aí pra trás pode ser vermelho! Se pôr vermelho pra frente da canetada! Aquela luzinha minha que é azulzinha clarinha! Não dá nada não! Não pode ser vermelho! Tá bom? Pode ser cor vermelha arregalada! Tomei um lixo aqui! E tomar um banho né galera! Paulão tá precisando de um banho! A velha aqui ó! Ela é... É inteirícia por dentro sabe! Eu abri ela pra ver! É lixo mesmo! É! Eu encostei aqui numa vaguinha! Tomei um cafezinho que eu não tinha tomado café ainda! E agora vamos tomar nossa ducha aí né! Tem que tomar a ducha! Vamos ver meu vizinho! Cadê meu vizinho? Olha o vizinho! O vizinho tá dormindo! Vamos lá tomar a ducha lá! Já nós voltamos com mais informações pra vocês! Antes de eu tomar banho galera! Mais um BOzinho! Eu tenho uma lâmpada queimada! Ver se eu consigo arrumar ela lá! Tá aqui faz uns 2, 3 dias antes de vocês viram no vídeo! Tem uma lâmpada aqui que tá! Vou tirar ela e ver se é mau contato ou o que que é! Uma meia luz né! Quer ver? Da carreta! Aqui ó! Essa filha da mãe aqui! Tá vendo? Eu vou tirar ela! Ela é só encaixada ó! Só encaixada né! Vou tirar ela! Se tiver queimada aí eu já vou tomar banho lá e já! Pega outra! Essa carguinha é minha igual eu falei pra vocês! Vai num bitruque! 18 mil quilos galera! Olha aí! Uma baita carretona dessa! Com 18 mil quilos né cara! Isso é os Estados Unidos! E aqui pra galera dos Estados Unidos! Eu tô pesado hein! Fala que eu tô pesado! Nossa! Você tá pesado! Motor 625 cavalos galera! Pra acabar né! E aí galera! Atualizando vocês! Já não tá queimado! É o sal! Aqui ó! Com o fio arrebentado! O sal cara! O sal que acaba com tudo rapaz! Vou ver o que eu faço aqui! Já deixei saber! Então a lâmpada não queimou! Ela tá boa! O fio que arrebentou ali ó! Tô indo lá ver se eu acho ó! O pluguezinho! Ele quebrou dentro! Dentro lá do pluguezinho ele quebrou o fio! Não tem como arrumar! Olha o cavalinho de 4 eixo aí! Tá vendo? Bruto hein moçada! Tá na prancha ó! A prancha dele também é 3 eixo! Olha aí! E 50 peso galera! Olha aí! Vai ser máquina hein! Só que igual eu falo pra vocês! Essas beiradas de praça! Olha lá! Já tá tudo arranhado! Toda arranhada! Pro nosso serviço da prancha não serve esse saião assim sabe! É bonito mas é muito! Aqui ó! Isso aqui você passa na estrada! Isso aqui os caminhões tá tudo vibrando essas coisas aí! Deixa eu ver se eu acho pra comprar o pluguezinho aí! Chega! Peguei o pluguezinho novo! Tá vendo galera? Eu mesmo vou instalar lá! 5 dólar! 5 dólar mais taxa 5,29! Um acessório aqui do... Do posto de caminhoneiro! Beleza! Vou arrumar porque quando a polícia para! Ela olha tudo cara! Checa tudo! Ué! Encontrei um bitrem aqui moçada! Esse paulandinho! É só informação cara! É só informação! Olha o bitrem nosso aqui! Cavalinho em 4 eixo! Aqui no estado de... De... Aida Rua! Cavalinho em 4 eixo! A carretinha primeira! 3 eixo! E 2 eixo lá né? Olha aí! No Brasil eu acho que ou é 3 eixo e 3 eixo! Ou é 2 ou é 2! Essa daqui tem 3 eixo e 2! Não é diferente! E detalhe ó! A carga tá toda atrás! Tá vendo? Acho que é pra dar o peso de balança né? Ele jogou o peso tudo em cima dos 3 eixo! E jogou os pesos lá ó! Top hein! Tiozinho tá olhando de cara feia pra mim ali ó! Já vou chamar ele pra pancada galera! Já vou chamar ele pra porrada aí! Quadradão hein! Tá num quadradão ó! Tiozinho não gostou de filmar não! Os americanos ficam vendo a gente filmando! Fala que que esse doido tá com a câmera em mim né? Mas eu só tô... Tu, 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 vão lá arrumar vossa! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar o cadinho! E dois! Tá vendo? Não era lâmpada, é a mesma velha ó! O problema era o frio! Eu testei antes de colocar né? E eu falei que é o sal pra quem tá caindo de paraquedas no meu canal aí e não sabe o que que é sal! Na época da neve! Pra derreter a neve! Ele joga muito sal na rodovia pra não congelar o gelo no asfalto! Aí esse sal danifica a pintura, danifica os fios! Sempre tem que tá arrumando! Tá bom galera? Então, vou arrumar aqui e já era! Galera, arrumei! Passei um paninho molhado em todas as lâmpadas pra clarear nos refletor! Passei um paninho molhado na placa! Olha que placa linda da Florida! Cada estado tem um símbolo da Florida! É uma laranja com as florzinhas! Nova York é o estado da liberdade! New Jersey é o jardim! Cada estado tem sua beleza! O Wyoming é um cavaleiro, um cowboy em cima de um cavalo! Beleza? Todo mundo pergunta por que eu tenho o número no caminhão e o número na carreta! Quando eu vou carregar, os caras pedem! Qual que é o seu caminhão? É o nome do caminhão! É a identidade dele! Você pode escolher o qual número você quiser! Eu escolhi 62 por quê? No exército, o meu número no exército era 62! Beleza? E o 1808 do caminhão, quando eu comprei já tava esse número! Eu ia até arrancar! Mas daí o amigo meu falou, não tira esse número! Porque esse número é o da sorte! Que é o rapaz que eu falo que compra precatório lá de São Paulo! Ele falou, Bruno, faz favor, deixa aqui o contato dele! Ele falou que é o número da sorte dele, 1808! Eu não tirei porque ele falou isso, que eu ia colocar outro! O meu número do exército era 62, então! Beleza, galera? E o número da minha, da polícia militar, fui três anos e meio polícia militar no Paraná, Cascavel, no sexto batalhão de polícia militar, o meu número lá era 46, beleza? Mas demora, mas é tomar banho, galera! Dá um trato na barba, vamos tomar um banhão, ficar limpinho, cheirosinho, pô, bermuda nova! Ó o banheiro, vocês gostam de ver os banheiros? Eu vou mostrar de novo, hein? Vou mostrar de novo pra vocês! Olha lá, quanta quanta toalha, galera? O de baixo é tapete, duas toalhas, toalha de rosto, banquinho pra quem quiser sentar, olha aí! Show de bola, né, galera? Show de bola! Tem shampoo aqui, hein? Água quente! Beleza? Vamos tomar uma ducha aí! É toalha demais, né, galera? Fala pra mim! É muita toalha, né, cara? Eu uso só uma, aí! Secador de cabelo, balinha, sabonete, bala... Uma dádiva dos ninjas! Limpinho, cheirosinho, bonitinho! Agora sim, galera! Bermuda nova, cadê? Hã? 8,50 dólares, galera! Dele sobrou toalha, hein? Sobrou toalha, cara! Pim, cheirosinho, bonitinho! Atenção, Bruno, a foto! Bruno, atenção! A foto! Placa de Idaho, que é que eu tô no estado de Idaho, né? Oregon! Ô, eu tô no estado de Oregon! Não, tô no estado de Idaho! Já tô até ficando doido, já! Beleza, galera! Eu tô no estado de Oregon, viu? Aqui tem que pagar um pérmite pra entrar, ó! Meu filho tirou pela internet um pérmite pra mim! Vou ficando por aqui, dê joinha, escreve no canal! Vídeo todos os dias pra vocês! Vai deixando nos comentários que eu vou responder nos comentários de vocês, tá bom? Final do ano, tô pretendendo reformar o Bruto aqui, dar uma pintada nele, trocar esse para-choque! Eu tô pensando em amarelão e pôr umas faixas verdes, galera! Deixa nos comentários aí que... Que vai dar certo! O Andy... Brunão, faz favor! Deixa aqui o Instagram dele, eu vou deixar aqui! É Dinur! Quem precisar de mecânica, galera, ó! Ele faz tudo! Ele tem acessório, pneu, troca de óleo, faz motor, arruma cardan, pinta caminhão, tem estufa própria pra caminhão, beleza? Então eu vou ficando por aqui, fica com Deus aí! Quem precisar de mecânica, fala com o Andrés aí que... Parceirão nosso aí, é sócio do Brazucano lá! A novelinha continua amanhã, amanhã tem novidade, hein? Amanhã tem novidade! Oi!